...de tolo, com cumprimento, dois mandados de busca e apreensão domiciliar, quatro mandados de prisão preventiva, contra suspeitos e roubo em bonitinho do Lope. Ao vivo, a repórter Verônica Costa. Verônica, traz mais detalhes, por favor. Boa tarde. Boa tarde a você, Beto. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Balanço Geral. Olha, essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Delegacia de Buriti dos Lopes, que visa investigar o roubo a uma joalheria que aconteceu no fim do ano passado. A operação Olho de Tolo cumpriu mandados de busca e apreensões na cidade de Buriti dos Lopes, resultou na prisão de duas pessoas, porém, das seis pessoas envolvidas, duas já estão à disposição da Justiça no sistema penitenciário do município de Parnaíba e agora mais duas pessoas foram presas, outras duas permanecem foragidas. A respeito do assunto, eu conversei com o delegado Heberstessantos, que é delegado titular da Delegacia de Buriti dos Lopes. Essa operação finaliza a investigação de um roubo de joias que ocorreu aqui na cidade de Buriti dos Lopes. Esse roubo aconteceu no começo do ano, mas a equipe de investigação da Polícia Civil daqui de Buriti dos Lopes, com o trabalho de montar uma quebra-cabeça, conseguiu elementos de prova, elementos contundentes que trouxeram à luz essas pessoas investigadas como participantes desse crime de roubo. Alguns deles participaram diretamente no roubo, como aquele chamado Linho de Frente, dois de vez um deles inclusive está foragido, e os outros na logística, que foi no apoio de fuga, apoio para esconder as joias, apoio para levar as joias para vender em outra cidade. Nós conseguimos lograr isso, nem capturar esses dois que estavam em liberdade. Tem um que está positivo, que também já tem um mandato de prisão contra ele, e outros dois já estão no presídio, que também vai ser cumprido o mandato de prisão contra eles. Olha, Beto, de acordo com o delegado, essas duas pessoas que chegaram à cidade de Buriti dos Lopes para efetuar esse roubo no fim do ano passado, que totaliza aí um prejuízo de quase 300 mil reais a essa joalheria, eram dois cearenses já conhecidos do sistema penitenciário, um deles foragido por homicídio, que tinha recebido ali a liberdade provisória, aquela saidinha, e durante essa saidinha ele não havia mais retornado. O outro também cearense, que é apontado como cabeça junto com o comparsa, ele também havia saído para responder um processo de liberdade por porte legal de arma de fogo, e não mais retornou à justiça, descumprindo medidas cautelares. Fugiram aqui para o estado do Piauí, efetuaram esse roubo na cidade de Buriti dos Lopes, com a ajuda de quatro pessoas ali da própria região, porque eles não conheciam a área. Essas pessoas são apontadas como pessoas que deram suporte à fuga, inclusive fornecendo transportes. Dos dois, como já colocado pelo delegado, os dois lá do Buriti que foram presos são por homicídio e por tráfico, receberam novamente a voz de prisão, que foi executada no próprio presídio, já estão presos. Os dois cearenses permanecem foragidos, a polícia tenta localizar o paradeiro desses outros homens. E os outros dois, que também são apontados como pessoas que ajudaram ali a realizar o roubo, dando esse suporte aos cearenses, que foram presos, totaliza aí, seis prisões realizadas em virtude desse roubo a joias no município de Buriti dos Lopes, no fim do ano passado. Pedro. Ok, muito obrigado a você aí, por tanto trabalho da polícia, trabalho contundente, foi pra cima, conseguiu prender aí, ó, suspeitos e roubar essa joalheria lá em Buriti dos Lopes. É a polícia trabalhando pra botar bandido atrás das grades, investigando, trabalho sério, trabalho determinado, né, trabalho minucioso, aquela foto bem ali, você viu, parece que eles gostam agora de postar no Instagram, né, na internet, porque essa internet do Brasil é outro cabaré sem lei, né, cabaré sem lei, é o que é a internet brasileira. Não, a internet brasileira é um cabaré, é um puteiro. O cara faz o que quer, posta arma, posta, então vende até droga, né. Quando a polícia pega, pegou. Olha, ó. Jopa do Tavis, ei, tá ligado. Era bem, era bem empregado. Tá ligado, Beto Reis. Que essa arma disparasse bem aí nos quibas dele, desse um tiro bem nos quibas dele, disparasse, bouf, ô, rapaz, seria muito bom, né, engraçado. Olha, tá ligado. É, aí o pau de fogo. Tá ligado, Beto Reis. Tá ligado, mas daqui um dia vão desligar ele, viu. Daqui um dia ele aparece desligado aí. É verdade, você sabe disso. Crime só tem isso. Quando não é cadeia, é caixão. Fulano? Pode chamar a maca e levar pra geladeira.